Pessoal, chegamos agora meia-noite, aproximadamente meia-noite, aqui no bairro de Jardim Alzira, tá vendo? Pra poder verificar a situação dos animais que foram abandonados no imóvel, por aquela marginal, aquela mulher sem vergonha. Nós amanhã cedo abriremos um inquérito policial, uma denúncia formal, pra que seja aberto o inquérito policial, pra que ela seja responsabilizada criminalmente, com a lei 9.605, artigo 32, da lei de crimes ambientais, pra que ela possa cumprir e ser condenada. Olha a situação do imóvel. Olha a situação que esses anjinhos moravam, ó, tá puro assim, gente, ó. Olha a situação desses animais dentro desse imóvel. É a sexta-feira de feriado, amanhã é sábado, agora é meia-noite, meia-noite qualquer coisa, nós estamos aqui no Jardim Alzira, olha a situação que esses animais moram. Não tem condição. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Olha aí essa quantidade de fezes, fica os potes de comida, dá uma olhada na quantidade de fezes, olha as roupas, o lixo, o cheiro insuportável aqui, ó. Vê se isso aqui é o ambiente dos animais ficarem, vem cá, por favor. Isso aqui não é o ambiente remédio no chão. Olha aqui, ó, placa de cachorro, com cara de cachorro. Tá vendo? Essa menina é um monstro, cara. É a segunda casa que ela faz isso. Não, cara, olha aqui, ó, olha a quantidade de lixos. Olha a quantidade de lixo. Olha lá no fundo, ali, ó. Meu Deus do céu. Ó, como tudo pareceu. Pessoal, é o seguinte. Olha o banheiro, Eduardo, olha o banheiro. Olha a situação desse banheiro. Olha isso. Isso aqui é maus-tratos. Pessoal, esses animais não têm para onde ir. Vem, cara, vem. Ó, eles não têm para onde ir. Eles não têm para onde ir. Eles vão precisar de um lar temporário, urgente. Edu, você tem chácara? Estamos lotados e não tem nada pronto ainda, gente. Eu preciso de um lar temporário. Vem, nenê. Vem. Para esse bebê maior e para esse pequenininho, hein, cara? Ó, esse aqui é o menorzinho. O menorzinho, é o bebezinho, ó. Ele é um bebê. É uma fêmea. É uma fêmea. Esse aqui, ó, também é fêmea. É uma de pote um pouco maior. E tem um aqui que vem no cúdulo. Todos muito bonzinhos, ó. Olha a situação desses anjos, pessoal. Precisamos de lar temporário. Precisamos de ajuda. Todos eles vão para o Centro Veterinário Paulistano, passar em consulta veterinária. Castração. Você é fêmea ou você é macho? Deixa eu ver. Fêmea, fêmea, três fêmeas. As três vão para o Centro Veterinário Paulistano, castrar, vacinado e me fugar. Por favor, pessoal, ajude-nos agora a cuidar desses animais. Eu amanhã cedo estou indo na delegacia fazer um boletim de ocorrência, a representação do boletim de ocorrência, porque ela feriu a Lei 9.605, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Devemos colocar essa mulher atrás das grades, que é o que ela merece. Olha o tamanho dos maus tratos. Isso não pode continuar. Lar temporário. Esta casa aqui é alugada. O dono mora em outro estado. A imobiliária mandou desocupar o imóvel. Não tenho para onde levar. Estou fazendo um acordo com os vizinhos. Vamos limpar o imóvel e deixar de lar temporário aqui até a imobiliária estorar com prazo. Eu tenho três dias. Quem oferece lar temporário? Por favor, gente, corra, me ajuda. Por favor, divulga esse vídeo. Ó, aquela fêmea. E aqui também tudo fêmea. É um porte maior e não fica uma pequenininha, gente. Para adoção. Por favor, ajudem, porque eles vão ter três dias para sair desse imóvel. Os vizinhos vão ajudar a limpar. Nós vamos oferecer ração. Nós vamos oferecer ração para esses andinhos, mas a gente não tem para onde levar. Essa menina, que ele vai divulgar a foto aí no Facebook, é a segunda casa que ela faz isso, porque a dona do imóvel de Santo André veio aqui atrás dela. E ela tornou a fazer a mesma coisa. E aquela foto do cachorro é muito estranha ali. Deve ter alguma coisinha relacionada a isso para ela ficar fazendo isso com animais. Crime. E nós vamos abrir o boletim de ocorrência. Então, pessoal, compartilha esse vídeo. Vamos salvar esses animais. Vamos contar com a ajuda de vocês. Veterinário, vamos ver doenças. Estamos com doenças. Doença do carapato. Nós vamos vacinar, castrar, vermifugar. Mas a gente precisa contar com vocês para adoção, porque não tem para onde levar. Divulguem. Edu, parabéns. Deus abençoe. Precisava ter mais pessoas como vocês aqui na Terra. Não. Compartilhe o vídeo. Compartilhe e ajude. É bom. É legal o nosso trabalho. É legal fazer o que a gente faz, gente. Mas sozinhos não podemos. Por favor, compartilhe. Olhando aqui, pessoal, tem algumas coisas bem curiosas sobre ela. Presta atenção aqui. Isso aqui é um dichavador de maconha. Dá uma olhada. A pessoa usa isso aqui para poder quebrar a maconha. Está vendo? Um dichavador de maconha. Uma bíblia. Uma bíblia. Como a pessoa vê assim? Perfume. Como ela pode me... Faca. O celular. O celular. A bateria lá. O celular quebrado. A bateria. Faca aqui. Uma faca. Nossa, meu. Um quadro estranho aqui de um animal. De um cachorro. Parece recente. Pintado recente. Preto também. Lembrando aí os cachorinhos. Não é? Estranho. Muito estranho. Enquanto o Senado ficar brecando, bancada ruralista ficar brecando aí nos projetos que estão em votação, de proteção animal. Alguns bem importantes aí do deputado federal Ricardo Izar, que é a bancada ruralista ficar brecando. São projetos que ele pôr nem um fim isso aqui, de certa forma. A bancada ruralista ficar brecando os projetos e nós, protetores, tiro na água. Ficamos enxugando gelo. Proteção animal no Brasil é isso aí. É por causa dessa bancada ruralista que não aprova os projetos que estão em vias de aprovação já. Tudo aquela bancada. Mais cem projetos do deputado federal Ricardo Izar, o deputado atuante da causa animal, está tudo travado porque a bancada ruralista não vota. É contra. Olha o que acontece com a causa animal. Quando isso sair, muita gente fica em casa. Ah, Eduardo, você fica publicando coisa pesada. É publicar coisa pesada ou é publicar realidade? Isso aqui é realidade, gente. Isso é a realidade. Não é nada maquiado. Estão todos resgatados.